Na cidade de Resplendor, quatro pessoas foram detidas durante uma ação de combate ao tráfico de drogas. Cocaína, crack e maconha foram alguns dos materiais apreendidos. É impressionante, rapaz. Quando eu era mais novo, 9, 10 anos, eu ia com meu pai lá em Resplendor, a gente ia tocar lá nas igrejas, né? Eu ia ver meus irmãos tocar, né? Comecei a tocar, a gente tava com 15 anos. Era um lugar tão pacato. Agora esse tal de droga, esse trem tá pra todo lado, né, Miguel? É verdade, Nico, pra todo lado, viu? Olha só, este caso foi no bairro Eucaliptos, na cidade de Resplendor. A polícia militar recebeu informações de que dois dos suspeitos haviam chegado de carona na cidade e que iriam para a casa de outras duas pessoas que já são conhecidas no meio policial por envolvimento com o crime de tráfico de drogas. Então, os policiais militares foram para o local e, na tentativa de evitar o flagrante, a dupla que chegou à cidade dispensou uma sacola. Mas os policiais a recolheram e descobriram que havia cocaína dentro dela. Portanto, a PM também recebeu informação de que essas duas pessoas estariam trazendo encomenda para dois moradores lá do bairro Eucalipto. Porém, essa encomenda não foi localizada. E dando sequência aos trabalhos, os militares entraram no imóvel dos outros suspeitos e lá, Nico, encontraram 72 pedras de crack, 26 pinos de cocaína, maconha, além disso também, dinheiro e aparelho celular foram apreendidos. O boletim de ocorrência diz que parte dos materiais estava escondida dentro de um vaso de planta. Lógico, todos os materiais foram recolhidos e os quatro envolvidos encaminhados à delegacia civil da cidade. É, aí, sem encaminhado, maconha, crack, cocaína e vai responder essa confusão toda lá na justiça. Ah, mas a correria está boa. Não vai, uma hora vai dar errado. Ah, gente, meu sonho é um dia ter um jornal que não fala mais sobre droga nem sobre morte. Onde é que vai ser esse jornal, Lamonia? Lá no céu, né? É, balanço do céu, só se for. Obrigado, viu, Miguel?